Olá, Rodrigo Vitorino, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Neste vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você o passo a passo de como que você faz, você que vendeu no Mercado Livre como empresa e não sabe como deve proceder. Então, ah, Rodrigo, tá me pedindo nota fiscal, eu não sei como vou fazer isso daí. Então, neste vídeo de hoje, eu quero mostrar pra você o passo a passo. Você vendeu no Mercado Livre como empresa e como que você vai mandar essa nota fiscal para o Mercado Livre, como que você vai gerar essa nota fiscal, vai colocar lá no Mercado Livre para que a etiqueta de envio fique, na verdade, disponível para você despachar em um ponto de coleta do Mercado Livre ou também, da mesma forma, se você ainda utiliza o Mercado Envios, tá bom? Então, geralmente, pelo menos em São Paulo e em várias outras cidades também, se você vende no Mercado Livre como empresa, eles estão pedindo para você, para que você despache, para que você poste o produto em um ponto de coleta do Mercado Livre, tá? Mas o procedimento, ele é o mesmo, a etiqueta vai ser gerada e você vai até um ponto de coleta ou até os correios e despacha ali o seu produto. É importante, se você é um completo iniciante ainda, nunca fez nenhuma venda pelo Mercado Livre como empresa, no caso, você precisa ter o seu produto cadastrado em um sistema aí de gestão, né? Um ERP, como a gente fala. Nós utilizamos aqui na nossa empresa o Bling, tá bom? É importante você ter o seu produto cadastrado lá, primeiramente, ou no Bling, ou qualquer outra plataforma aí, qualquer outro gestor. Se você não tem o seu produto cadastrado ainda lá no Bling, vou deixar aqui na descrição desta videoaula, uma playlist onde está mostrando, eles mesmos já estão mostrando para você, como que você cadastra o seu produto lá no Bling, primeiramente, tá bom? Depois que você tiver o seu produto cadastrado lá no Bling, aí sim você vai fazer esse procedimento que eu vou te mostrar neste vídeo de hoje. Então, bora lá para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar o passo a passo, como que você deve fazer assim que você realizou uma venda no Mercado Livre como empresa. Bora! Bom, então eu estou aqui no meu e-mail agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma venda, né? Eu acabei de realizar, na verdade, quatro horas atrás. A conta, a nossa conta é a conta empresa, então a gente utiliza o Mercado Coletas. Então, quando você vende, você vai visualizar no seu e-mail a venda e também informando aqui para você, né? Leve Mercado Envios hoje. No caso, quer dizer o quê? Você precisa, primeiramente, gerar a nota fiscal para que a etiqueta seja gerada, para que você leve o produto até um ponto de coleta do Mercado Livre. Ou, dependendo da sua região, você pode também receber aí o próprio Mercado Livre, que vai retirar, vai fazer essa coleta aí na sua empresa. No nosso caso, somos nós mesmos aí que despachamos no ponto de coleta do Mercado Livre. Então, qual é o processo? Aqui você pode ver o produto, né? Se você clicar para ir nos detalhes de venda, você vai ser direcionado para a sua conta aqui no Mercado Livre. E aqui na sua conta do Mercado Livre, nas vendas, ó, vendas, né? Você clica aqui em venda. Então, aqui você pode visualizar. Informar a nota fiscal, né? Já emitida. Só depois que você coloca essa nota fiscal, anexa essa nota fiscal aqui no Mercado Livre, que vai aparecer a opção de você imprimir essa etiqueta. Então, antes disso, não tem a opção de imprimir a etiqueta. Então, você precisa, primeiro, gerar a nota fiscal. Como você viu nas outras videoaulas, nós utilizamos aqui o Bling, né? Que é o sistema aí, ERP, de geração de nota fiscal. E você tem aqui todas as opções para você estar gerando aí as suas notas fiscais, tá bom? Se você quiser também deixar integrado, se você já está vendendo bem, está fazendo várias vendas por dia, tem videoaulas aqui, onde eu estou mostrando aqui, a gente está mostrando, na própria playlist do Bling também, esse passo a passo de como que você integra o Bling com a sua conta do Mercado Livre. Só é necessário, né? Caso você já esteja fazendo várias vendas no dia. Então, se você vai fazer a sua primeira, você está fazendo essa geração de nota manualmente, você vai vir aqui em cima, em Vendas, clica aqui em Notas Fiscais. Clicando aqui em Notas Fiscais, você vai ser direcionado aqui já para a próxima tela. E aqui nessa tela, você vai vir aqui no botão Incluir Nota Fiscal. Então, aqui você vai clicar nesse botão Incluir Nota Fiscal. Nessa parte aqui, nome do produto, nome do contato, quando você for preenchendo aqui, você vai ter essas opções. É importante você ter o produto já cadastrado aqui. Então, se você clicar aqui, por exemplo, e digitar aqui o produto, as primeiras letras, digamos assim, já vai aparecer aqui, termômetro digital, que é o caso do produto que eu vendi. Ele já vai aparecer aqui tudo certinho. Aqui você vai colocar a quantidade e o preço que você vendeu lá no Mercado Livre. Então, aqui no caso foi 1, uma unidade. E o valor que eu vendi lá, neste caso desse produto, R$ 80. Clica aqui fora e já é atualizado aqui tudo certinho. E aí, o que você vai fazer? Nessa parte aqui, de destinatário, você vai colocar os dados aqui do seu cliente. Ou seja, os dados que estão lá na sua conta do Mercado Livre. Então, você vai acessar aqui o Mercado Livre. E aqui você tem acesso a essas informações. Você clicar aqui nesses três pontinhos, ver detalhes. Você clica aqui em ver detalhes e vai aparecer aqui os dados de envio, o nome do comprador e assim por diante. Então, aqui o nome do comprador, no meu caso ali, Luana. Então, eu venho aqui e coloco aqui nessa caixinha. Coloco aqui, ó, colo, tá? Aqui, pessoa física ou jurídica, você vai selecionar. No caso ali, a pessoa física. Aqui o CPF, você volta aqui no Mercado Livre. E vai copiar aqui, ó, copia o CPF aqui do comprador. Volta aqui, cola esse CPF e pronto. Escrição estadual não precisa, porque é uma pessoa física, tá bom? Então, você vai preenchendo os dados necessários aqui pra pessoa física, no caso. Então, escrição estadual não precisa. Aqui em contribuinte é automático, então não precisa mexer aqui também. Aqui no CEP, você vai lá no Mercado Livre e vai pegar aqui o CEP, ó. Só você copiar aqui, Ctrl C, volta lá no Bling, cola esse CEP aqui. Aí, você coloca aqui o CEP, clica na lupa e automaticamente já vai preencher aqui, ó. O F, né, município, bairro, tudo aqui certinho. Então, você vem aqui no número, volta lá no Mercado Livre e vai procurar aqui o número, né? Então, aqui, ó, já aparece aqui. Dá aqui um Ctrl C, volta lá no Bling e coloca aqui. Se tiver algum complemento, você vai colocar também, ó. No caso aqui da cliente, ó, tem aqui bloco 1, apartamento 101. Então, você vem aqui, dá o Ctrl C, coloca aqui também. Se tiver aparecer aqui o telefone, você também vai preenchendo tudo isso que tá aparecendo aqui, ó. Vai dando o Ctrl C e vai colocando aqui, tá bom? Todas essas informações, elas estão aqui disponíveis do cliente, tá bom? Então, tiver aí, no caso aqui, e-mail, não tem, né, que o Mercado Livre aqui, ó, ele não tá autorizando, né, o comprador informar e-mail, né, nada disso. Então, aqui já foi tudo preenchido, conforme você pode ver, ó, tá preenchido, valor, tudo certinho. Então, aqui você não precisa fazer mais nada. Você sobe aqui, tá? E vem aqui na opção, nesse botãozinho aqui, salvar. Clica aqui em salvar e pronto, já foi salvo aqui. Então, se você clicar aqui, ó, vai aparecer a data, né, a data de emissão, o nome do cliente e a situação. Aí você vem aqui, seleciona essa nota fiscal, na opção de enviar notas, né, enviar notas selecionadas, conforme você pode ver. E aqui você vai clicar nessa opção, enviar selecionadas. Só clica aqui no botão verde novamente, aguarda aqui alguns instantes, e a nota fiscal, ela já foi enviada. O que que você faz? Agora você fecha aqui, aí você vem aqui, ó, seleciona a nota fiscal, tá? Aqui é o nome do cliente. E no caso do mercado livre, você vem aqui, ó, exportar XML selecionados. Se você for fazer tudo isso de uma vez, você vai selecionar todas as notas de uma vez. Tô fazendo aqui dessa venda pra você ver como que faz. Então, você vem aqui, clica nessa opção de exportar. Ó, exportação concluída, clica aqui para fazer o download do arquivo gerado. Clica aqui nessa opção, e vai ser feito o download desse arquivo. Vai pedir pra você salvar em uma área aí da sua área de trabalho, ou em algum HD. Vou colocar aqui o nome do cliente, antes do código, pra ficar mais fácil. Vai aparecer um botão aqui abaixo pra você salvar esse arquivo. Ele vai gerar um arquivo zip, tá bom? Vai gerar um arquivo zip, você clica no botão salvar. Foi salvo, já, no computador. Aí você volta lá no mercado livre. No mercado livre, você clica no botão azul, informar, nota fiscal. Clica aqui, anexar arquivo. Vai buscar esse arquivo aqui. Aí quando você fizer o download, a pastinha vai aparecer aqui, ó. A pasta zip, você clica nela com o botão direito do mouse, extrair aqui. Ela vai ser extraída. Você vai voltar aí, e aqui você vai visualizar um arquivo no formato bloco de nó. Você vai selecionar, no caso, esse arquivo aqui, tá bom? Então vamos lá. Então você vai voltar no mercado livre. Vai clicar aqui, anexar arquivo. E vai selecionar esse arquivo aqui. Clica na opção abrir, que vai ter aí abaixo. E você anexa esse conteúdo. Anexando aí, tá? Você já vai visualizar que já aparece aqui, ó. Informar. Clica aqui na opção informar. Conforme você pode ver. Aguarda aqui alguns instantes. E pronto, tá? Aqui você já vai visualizar a opção de imprimir etiqueta. Conforme você pode ver aqui. Se você clicar aqui, ó, imprimir etiqueta, a etiqueta, ela já está disponível pra você salvar aqui no seu computador. Então, por exemplo, você coloca aqui, Luana, alguma abreviação com o nome do produto. E salva ela aí. Salvou. Ela vai, o download, ele vai ser iniciado. E vai aparecer aqui no rodapé. Você clica aqui em abrir. E aqui já tem a etiqueta pra você gerar, pra colar na embalagem. Você pode ver aqui, ó, mercado envios, tá bom? Você vai recortar e vai colar na embalagem e levar até um ponto de coleta do mercado livre. Como você viu, o procedimento, ele é bem simples. Eu te mostrei aqui o passo a passo detalhado de como você deve proceder. Não tem nenhum segredo. Se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui na descrição desse vídeo. Se você não conhece o Clube Sua Meta, clubesuameta.com, que é o nosso portal aí, onde você tem acesso a todos os meus treinamentos, suporte. E aí também acesso aos melhores fornecedores do Brasil. Fornecedores dropshipping, atacadistas, importadoras, distribuidoras e muito mais. O link tá aqui na descrição deste vídeo, clubesuameta.com. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.